Cadê minhas crianças aí do condomínio, do condomínio mais estourado do Brasil? Cadê as crianças lindas desse condomínio, meu Deus do céu? Porque ela assim, ó, ela é desesperada mesmo. Ela não tá nem aí. Não deixa, não deixa, né, Branca? Hein, Branca? Aí, a gente. Hein, Branca? Hein, Beleta, minha amiga? Ela não deixa, gente, falar com a minha Beleta, minha Beletinha, meu Deus do céu. É duro gravar, gente, é duro gravar com a onça marroar aqui, ó. Hein, banquetinha linda? Olha, menina linda. Olha como estão lindas, gente. Gente, olha o tamanho de Juma, pessoal. Olha o tamanho de Jumelis. Ei, Jumelis. Olha como que é seu. Já tá quase na nape de Belinha, hein, Branca, hein? O pessoal tá tudo perguntando de vocês. Olha lá, ó, como tá a Rulissa aí, ó. Tá tentando Beleta, né, minha filha? Aqui, o pessoal tá querendo saber de vocês, como vocês estão. Aí, ó, pessoal. Aqui, deixa eu mostrar. Alba de Arte Juma, que ela começou a comer aqui o teto, que ela é dessas, minha gente. Aí, ó. Ela não acha mais os quadros que ela arrancou tudo. E tá comendo o telhado do candomínio. Eu espero que esse candomínio resista, hein? Todo mundo bem, pessoal. Muito obrigada pelo carinho e cuidado com nossas meninas. Fiquem com Deus. Beijo das minhas crianças aqui desse candomínio. Ela não deixa, gente. Eu falo com ninguém, né, Beleta? É o rabinho da minha filha. É o rabinho da minha filha como tá agudinha, gente. Ó lá, chegaram os fifi. Beijo, pessoal. Tchau, tchau, tchau.